Trump inelegível, a Suprema Corte decidiu. Fábio, o que aconteceu nos Estados Unidos que todas as notícias agora dizem que o presidente Donald Trump está inelegível para concorrer às eleições em 2024? Sim, isso acabou de sair agora nos Estados Unidos, na verdade eu estava fazendo uma live falando sobre um outro assunto e explodiu essa matéria. O que vai acontecer, o que realmente aconteceu, que Suprema Corte é essa? Por que o presidente Donald Trump, nesse momento, Trump não pode concorrer à presidência em Colorado? O que quer dizer isso? Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, isso vai ser rápido e objetivo para você entender o que realmente está por trás desse jogo. Não caia na jogada, não caia na mentira da Globo Lixo, não caia na mentira desses maus informados. Vamos explicar para você o que realmente aconteceu, compartilhe com seus amigos para que ele entenda o que está acontecendo. Vamos lá, os Estados Unidos é um pouquinho diferente no Brasil quando acontecem essas coisas, mas olha a matéria aqui clara do que aconteceu agora aqui nos Estados Unidos. Trump é inelegível para concorrer à presidência do Colorado por causa de 6 de janeiro, decisão do tribunal em movimento histórico. Ex-presidente Donald Trump é inelegível sobre a 14ª emenda para concorrer à presidência de 2024 por causa do motim do dia 6 de janeiro no capital dos Estados Unidos. Decidiu a Suprema Corte do Colorado na terça-feira, uma decisão histórica que inicia uma batalha perante o mais alto tribunal do país. Concluímos que o presidente Donald Trump se envolveu em uma insurreição. Então, escreveram os juízes na decisão 4 a 3, os esforços diretos e expressos do presidente Trump, ao longo de vários meses, exortando os seus apoiadores a marcharem até o Capitório para evitar o que ele falsamente caracterizou como alegada blá 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 blá. Além disso, escreveram os juízes, as provas mostram amplamente que o presidente Donald Trump empreendeu todas essas ações para ajudar a promover um propósito comum e legal que ele próprio concebeu e pôs em prática, impedir o Congresso de ficar as eleições. Blá 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 blá. Saiu agora, tá bombando, todo mundo tá falando sobre isso, agora eu vou explicar pra você, pra que você não fique desesperado, tá? Porque, obviamente, o que vai chegar na esquerda brasileira, o que vai chegar no Brasil, na grande mídia lixo, é dizer que é o seguinte, o mesmo que aconteceu com o Trump, tem que acontecer com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro já tá inelegível, agora o Trump tá inelegível por causa da corte e por causa do envolvimento dele no dia 6, vão querer envolver o presidente Bolsonaro no dia 8 pra tentar prendê-lo. É isso que eles vão falar. Agora vem o catch. Agora o Fábio vai explicar pra você a diferença de uma coisa pra outra. Vamos lá. Estados Unidos, nós temos, os Estados Unidos é federalista, né? Você tem o estado e o país. Estados Unidos, os estados que nós temos, são como se fossem vários países. O Brasil era um país que se dividiu em estados. Os Estados Unidos eram estados que se uniram em um país. Os estados se uniram, Estados Unidos. Estados Unidos, cada estado é como se fosse um país. Você tem o presidente, você tem o governador, poder executivo. Você tem o senador federal, você tem o senador estadual. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos temos. Você tem o deputado federal e o deputado estadual, como tem no Brasil. E aí, agora o que você não sabe é, nós temos a Suprema Corte Estadual e a Suprema Corte Federal. Como é que é, Fábio? Então, essa decisão em Colorado é uma Suprema Corte Estadual. Não é a Suprema Corte de verdade. De verdade. É uma Suprema Corte Estadual. É a corte mais alta do estado. Não é a corte mais alta do país. Então, a corte mais alta do estado, eles decidem do estado. Tanto é que a matéria diz que o Donald Trump, ele está inelegível em Colorado. Ele não está inelegível nos Estados Unidos. Em Colorado. Porque é a Suprema Corte que decidiu leis estatais do estado. Então, o que acontece? O que o presidente Donald Trump vai fazer? Vai recorrer isso na Suprema Corte de verdade, aonde ele certamente irá vencer. Agora, isso mostra o desespero da esquerda. A esquerda sabe que está perdendo, sabe que está por fora, sabe que está derrotada, sabe que o Donald Trump está bem à frente de todos os outros, tanto os republicanos quanto os democratas. Então, eles estão tentando de tudo para simplesmente impedir o presidente Donald Trump de ganhar as eleições. Basicamente é isso. Então, pessoal, não se desespere. Não aconteceu nada. O jogo continua. E digo mais, digamos, que aí a gente vai ter que procurar uns juristas, digamos que a Suprema Corte decidisse em favor ao Colorado, que não é possível. Mesmo sem os votos de Colorado, o Donald Trump ganha essas eleições. Lembrando a você que cada estado nos Estados Unidos, eu vou mostrar para vocês com mais vídeos sobre a eleição americana, que cada estado tem um número certo de pontos. A eleição americana não é, por exemplo, ah, foram 70 milhões de votos, 50 milhões de votos. Não, não, não. A eleição americana é quem consegue 270 votos. Como é que é, Fábio? 270? É. Porque é como se fosse um sistema de pontos. Quem tem mais pontos ganha. São em busca de 270 votos. Aquele que alcança 270 votos ganha. Então, o Colorado é apenas alguns votos que vai para o Biden de qualquer jeito. Porque o Colorado é um tipo de estado que quem ganha, ganha todos os votos. Então, o voto do Colorado vai ficar para o Biden de qualquer jeito. Então, você tem essa é a divisão. Os estados dos Estados Unidos, eles são diferentes. Eu dei o exemplo para a pessoa na live que a gente estava, que, por exemplo, na Califórnia é liberado a maconha. Já o governo federal é proibido. O que quer dizer isso, Fábio? Quer dizer, se o cara na Califórnia foma maconha num prédio, num lugar federal, ele pode ser preso. Ué, que coisa de maluco? Eu sei. Mas, preste atenção. Isso é a melhor forma que existe. Leis estaduais, né? A federalização, os estados independentes, eles estão mais próximos às pessoas. Então, uma das melhores coisas que existe nos Estados Unidos é exatamente isso. São essas leis individuais de cada estado. que são sensacional. O que vai acontecer, vai recorrer à Suprema Corte, a Suprema Corte vai derrubar, porque isso é inconstitucional. São quatro juízes esquerdistas fazendo política ao invés de seguir a lei. Não se desespere. Eles estão desesperados. Por isso que eles querem deixar de qualquer jeito o presidente Donald Trump inelegível. Isso é um grande tiro no pé. Eu aposto a você que as próximas pesquisas, o presidente Donald Trump estará mais à frente ainda depois desse grande tiro no pé no Colorado. Deus abençoe a todos. Te vejo amanhã às seis da manhã. Galera, foi uma live de emergência aqui para todos vocês. Mas, a Jornal da Corte aqui se não for para agradecer. Porque tudo é por ele, é por Deus. Levanta a mão que tem fé, Jesus, e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país, para a nossa pátria. Porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. E que nunca seria um comunismo, e sim uma democracia. Pai nosso, que estás no céu. Santo e obrigado, seja o nosso nome. Creia o nosso, nosso rei. Seja o rei, que é o nosso comunhão. Assim, na terra, como no céu. O nosso, que cada dia é o maior, que é o maior, que é o maior, que é o maior, que é o maior, assim como nós, o maior, que é o maior. Seja o nosso, que são o maior, que é o maiorja, que é o maior, que é o maior, que é o maior, é o maior.